o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza pessoal eu criei um canal no zap galera é só de notificação quem quiser entrar lá link do canal descrição do vídeo comentário fixado se você entrar no canal galera ativa notificação para você está recebendo os vídeos em tempo real beleza pessoal para pegar esse chapéu é desse mapa vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando para vocês o que tem que fazer beleza galera quem puder deixar o like eu agradeço demais beleza like é de graça galera incentivo tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza ó pessoal aqui é o seguinte tem um mini jogo ali se você jogar lá e ganhar você ganhar 750. Beleza é só se deixar assim ó você vai ser puxado deixa assim para não ser puxado porque eu tô fazendo o vídeo então se você tá jogando ali eu acho que é de dois minutos um minuto e meio ela é um minuto 45 você vai lá e joga o jogo depois já libera outro vai jogando vai jogando você ganha bastante ponta aí jogando mini jogo aí beleza aqui galera meia hora no jogo você ganha 5k de ponto certo aqui tem a missão aqui ó para mim ali é só ele tem aqui ó para mim você tá jogando aí ou 5k então beleza aqui é diária é tipo você faz hoje só daqui 24 horas para você fazer de novo beleza e aqui galera tem a roleta cada cinco minutos você pode estar rodando você pode estar ganhando pontos ou ganhando um item limited aqui vamos ver que não vai ganhar aí 500 pontos beleza então é isso galera que vocês tem que fazer para tentar pegar o item o item que chegou está aqui para pegar ele é 950k galera vai se acostumando aí que agora é só esse valor mesmo galera de um milhão aí para cima beleza esses itens aqui estão baratos porque eles são os antigos mas já foi tudo o de F não tem mais nada então só tem esses aqui que é os caras agora beleza então se acostume aí que agora vai ser itens de um milhão dois milhão três milhão daí para cima galera então se você quiser pegar um item aqui se você ficava uma semana pegar um entender esse agora você ficar do gosto aqui do mapa beleza então é isso é só juntar os pontos aí e tá resgatando o item aí vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau